Olá, meninos e meninas do quinto ano, olhem só, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você esteja assistindo a esta videoaula, se pelo canal do YouTube ou pela televisão, a sua deseja é que essa aula seja muito proveitosa, que as informações, as orientações sejam úteis aí para que você dê continuidade aos seus estudos, respondendo às atividades preparadas por seu professor ou professora em casa, certo? Então vamos lá saber sobre o que nós vamos estudar. Olhem só, nossa aula agora é de ciências humanas e nós vamos estudar sobre as brincadeiras também são patrimônios. Olhem só, a gente vem aqui abordar nesta aula, né? Duas questões muito importantes e interessantes aí as vivências de vocês, que são as questões dos patrimônios, os patrimônios culturais, que a gente já observou na aula anterior, a importância desses elementos, desses bens materiais imateriais, na composição da nossa história, da nossa cultura, da nossa identidade, né? Fazendo parte do nosso contexto individual e também social, já que a gente está aí rodeado de pessoas e fazemos parte de uma sociedade. E vai falar também dessa relação com os patrimônios culturais, como as brincadeiras, são ações aí em prol da diversão, né? Do entretenimento, normalmente aí é associados às crianças, ao mundo infantil, mas que também existem aí para os jovens, para os adolescentes e até para os adultos e que também tem aí as suas contribuições dentro desse contexto histórico, dentro desse contexto cultural, porque são elementos, são elementos, são ações desenvolvidas pelas pessoas desde muito tempo e que fazem parte aí da história social também, né? Das pessoas, das comunidades, porque fazem parte dos conhecimentos populares, daquilo que as pessoas vão passando de geração em geração. Então vamos lá saber aí, ó, qual é a relação, como é que funciona, qual a importância das brincadeiras, entendendo essas brincadeiras como patrimônios. Para iniciarmos aí, apropriar essa tela, né? Essa tela aí, ó, que foi pintada por Ivan Cruz, uma tela que retrata diversas brincadeiras que fazem parte aí do cotidiano de diversas crianças. brincadeiras nos dias atuais e também de antigamente, né? Porque retratam brincadeiras que ultrapassaram aí os limites do tempo. Brincadeiras antigas e que mesmo com os anos se passando, com as mudanças que acontecem normalmente no processo de desenvolvimento das sociedades, essas brincadeiras, elas permaneceram, né? Sendo ensinadas e sendo aprendidas e as crianças dando continuidade ao processo de brincar. Então a gente percebe aí a exposição não só de brincadeiras, mas também de brinquedos que ultrapassaram as barreiras do tempo e que estão presentes na vida das crianças, na vida das pessoas delas desde muito tempo. E aí é interessante perceber, né? Que essas pinturas aí de Ivan Cruz são muito famosas, porque essa é uma das telas, mas existem outras telas onde ele representa as brincadeiras e toda a sua importância social e cultural. Então de 1990 até hoje, Ivan Cruz já pintou cerca de 250 quadros, retratando mais de 100 brincadeiras distintas e chamou essa série de brincadeiras de criança. Estas obras ressaltaram sua forma de expressão e a repercussão foi estrondosa. Então essas telas aí de Ivan Cruz são muito famosas, né? No mundo inteiro, pelas cores que utiliza, né? Pela simplicidade também que utiliza em suas formas, mas principalmente por demonstrar as ações de brincadeira que ultrapassam aí o tempo e que são tão importantes para a composição social e histórica das pessoas. E aí como a gente está falando, né? De brincadeiras, é importante a gente pensar, refletir. E aí a Pro traz alguns questionamentos para você fazer, se fazer neste momento, né? Qual é a sua brincadeira predilônica? O que é que você gosta de brincar aí no seu dia a dia? Tem alguma brincadeira que você já gostou, que não gosta mais e que tá e agora todo mundo brincando? Ah, agora eu prefiro brincar dessa brincadeira, porque a gente percebe que as brincadeiras elas também vão mudando, vão se alterando. Tem a brincadeira do momento, algumas são esquecidas, são relembradas, voltam, né? Mas neste momento aí, qual é a sua brincadeira predilenta? Qual a sua brincadeira preferida? Você conhece as brincadeiras dos tempos dos seus pais ou de seus avós? Você costuma aí brincar de algo que seu pai ou sua mãe brincavam, seu avô e sua avó brincavam, né? Ou não, você não sabe do que que eles brincavam. Já perguntaram isso a eles? É algo interessante, né? Pra gente saber, a gente conhecer. De repente, a gente tá fazendo aí, participando de uma brincadeira e foi algo que o nosso pai, que a nossa mãe também brincou e a gente nem consomem, então é importante observar também. Vocês conhecem alguma brincadeira de nossa tradição popular? Que são essas brincadeiras? São as brincadeiras que existem há muito tempo e, como a Pró já vem falando, né? Desde o início aí da aula, ultrapassaram as barreiras do tempo. Foram ensinadas, né? Repassadas das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas e elas continuam aí resistindo, persistindo e, mesmo sendo brincadeiras antigas, continuam sendo brincadas nos dias atuais. E aí, é importante a gente entender, quando a gente pensa em patrimônio e a gente lembra aí da importância dos patrimônios, que as brincadeiras, elas também são patrimônios. E você sabia disso? Você sabia que essa ação de brincar aí, qualquer brincadeira, né? Ela pode estar aí constituindo um elemento importante da história e da cultura da sociedade? E aí, a Pró traz novamente a nossa reflexão e a revisão sobre o que a gente já entendeu, o que a gente já aprendeu sobre patrimônio. E por isso que a Pró colocou aí, ó, você já sabe o que é patrimônio, porque a gente já estudou, né? Sobre a definição e o conceito de patrimônio na aula anterior. E a gente já observou que o patrimônio cultural faz parte aí da composição histórica, né? Da importância da formação da identidade, dos conhecimentos que as sociedades vão adquirindo no decorrer do tempo. E os patrimônios culturais, eles podem ser materiais ou imateriais, porque eles são formados aí por elementos, por bens, que podem ser concretos, né? Podem ser aí não só visualizados, né? Mas eles existem de forma concreta. Ou podem ser também por bens, elementos, que são visualizados, mas não são aí de forma concreta. São manifestações, são danças, são músicas. Então, fazem parte dos patrimônios culturais, mas se organizam aí em grupos diferentes. E aí é por isso que a Pró trouxe aí, mais uma vez, a complementação dessa informação, para a gente entender o que é patrimônio cultural material e o que é patrimônio cultural imaterial. Então, os patrimônios culturais aí, ó, materiais, eles estão associados aos elementos concretos de uma sociedade. que está a cultura material ou patrimônio cultural material. E os exemplos aí dos bens, dos elementos que são considerados patrimônio cultural material, temos aí as vestimentas, os museus, os teatros, as igrejas, as praças, universidades, monumentos, obras de arte, utensílios, né? Objetos. Então, tudo aquilo que a gente consegue visualizar, pegar, que é algo de forma concreta, a gente entende como um bem material. No caso aí dos patrimônios culturais imateriais, né? Estão associados aos hábitos, aos comportamentos e costumes de determinado grupo social. Então, a gente observa aí a cultura imaterial ou patrimônio cultural imaterial associados aos bens de dança, músicas, literatura, linguagem, culinária, rituais, festas, feiras, lendas. E aí dentro desse grupo dos bens imateriais entram também as brincadeiras. Porque as brincadeiras, né? Elas existem aí como costumes também, né? Como hábitos, como manifestações, né? Como ações que são desenvolvidas pelas pessoas no decorrer do tempo e que passam também, né? De geração para geração. E aí é por isso que a Pro colocou essa pergunta, para a gente entender por que as brincadeiras, elas são consideradas patrimônios. Já que a gente viu que patrimônio está relacionado aos bens culturais, né? Aos conhecimentos, às riquezas materiais e imateriais que pertencem aí à construção da identidade das pessoas de forma individual e também da sua identidade social, né? Porque pertence aí aos grupos sociais. E por que as brincadeiras, elas entram aí dentro dessa construção? Então, a gente pode observar características pertencentes às brincadeiras que fazem com que elas sejam, sim, consideradas patrimônios. Elas são passadas de geração em geração. Então, a gente observa aí brincadeiras, né? Antigas e não esquecidas, atendidas e passadas aí de pai para filho, de avó para neto. Possuem variantes de acordo com a comunidade que pratica. Então, a gente percebe aí as brincadeiras também, elas sofrendo variações de nome, de regras, e aí associadas às questões culturais do lugar onde ela está sendo brincada, né? Às vezes, a mesma brincadeira muda de nome ou muda de regras em regiões muito próximas ou em regiões mais distantes. Mas elas fazem essa associação de acordo à realidade cultural onde a brincadeira está sendo ali processada, né? Vivenciada. E as brincadeiras também, elas são um importante elemento da cultura popular e também um elemento folclórico. Porque estão associadas aí a personagens, a histórias, a costumes, a hábitos sociais, né? Culturais. E que são aí reconhecidos em sua importância na formação das pessoas. E aí, com a própria coloca essa imagem, para a gente lembrar aí de onde as brincadeiras elas podem ter vindo quando a gente fala das brincadeiras que existem no Brasil. E aí, a gente precisa lembrar, não é? Que o Brasil, ele passou por um processo de construção aí histórica, cultural, onde várias etnias trouxeram as suas contribuições em relação aos seus conhecimentos, aos seus costumes, hábitos, cultura, fazendo com que o nosso povo se formasse em uma grande diversidade. Não só a diversidade de características externas, né? Do tipo de cabelo, da cor da pele, mas principalmente da diversidade em relação aos costumes, né? Que estão aí incluindo diversos aspectos da cultura. Mas as brincadeiras, elas também fazem parte dos bens culturais. Então, a gente precisa entender que as brincadeiras que compõem aí a lista, né? Do brincar, a lista dos brinquedos, a lista das ações de diversão das crianças aí brasileiras, elas recebem as influências das várias etnias que compõem a nossa sociedade. E por isso que a PRO colocou aí a figura do indígena, né? Lembrando aí que são os povos que já estavam nas terras do Brasil. E aí, com a chegada dos portugueses, eles também trouxeram aí as suas características culturais, né? As suas influências culturais e também influenciaram nas brincadeiras. E aí, a partir também da chegada dos portugueses, né? Anos depois, com a chegada dos africanos, que também aí trouxeram as suas contribuições culturais nos diversos aspectos da cultura e também na formação e organização das brincadeiras no Brasil. E é importante a gente lembrar que essas são as etnias principais quando nós pensamos em formação do povo brasileiro. Mas outras etnias também fazem parte, né? Também constituem a nossa população e também trouxeram contribuições para diversos aspectos da cultura e também para as brincadeiras. E aí, entre as brincadeiras passadas, né? De geração em geração, aprendidas por muitos, brincadas também, né? Pelas crianças, pelos jovens, às vezes pelos próprios adultos, existem diversas, né? A prova é mostrar as imagens de algumas aqui. E vocês vão lembrando e recordando se conhecem e também se já brincaram. Essa imagem agora, por exemplo, né? Traz aí uma brincadeira. Fez parte da minha infância. E eu gostaria de saber aí se você lembra dessa brincadeira, já brincou, sabe como se chama. Lembrando aí que as brincadeiras, elas podem sofrer alterações na forma de brincar e também no nome. Não só no decorrer do tempo, mas também em relação aos espaços territoriais, né? De região, de cidade e, às vezes, até de estados também. Então, a gente pode observar aí como é que as brincadeiras, elas acontecem, né? Sabe o nome dessa? Olha só. Essa aí pode ser conhecida como carrinho de mão. Como é que brinca? Enquanto a criança coloca as mãos no chão, com os braços estendidos, o adulto ou outra criança levanta as suas pernas e empurra como se fosse um carrinho de mão. E aí, já brincou dessa brincadeira? Se não conhece, está conhecendo e pode experimentar. Essa outra brincadeira aqui também existe aí, né? Há muito tempo. Hoje a gente percebe variações, porque tem aparelhos, né? Tem brinquedos, né? Que facilitam aí a bolha de sabão ou a bola de sabão. Mas instrumentos até da própria natureza, que pareçam aí com canudo, pode ser utilizado, né? Para brincar. Essa brincadeira aí são as bolhas de sabão. Misture duas colheres de sopa de detergente em um copo de água. Mexa bem e com um canudinho a sopa. Quanto mais devagar a criança soprar, maior ficará a bolha. Uma brincadeira que exige atenção, não é? E que exige aí que você tenha... Faça tudo bem devagar, não é? Para que a bolha aí fique maior. Ah, olha, essa brincadeira aí, ela é bem conhecida, né? Existe há muitos anos. É uma brincadeira aí bem antiga. Como é que se chama? Essa é a famosa amarelinha. Faça o desenho da amarelinha no chão e enumere os quadrados de 1 a 10. A criança joga uma pedra na primeira casa e, em um pé só, a pula e vai até a última. Na volta, pega a pedra do chão. Na próxima rodada, joga a pedra na casa 2 e vai até o fim, em um pé só. E assim sucessivamente. Não pode colocar o segundo pé no chão nem errar a casa. E aí a amarelinha é interessante porque ela resiste ao tempo, mas ela sofre variações nos nomes. Então, tem um lugar que chama macaco, né? Tem outros nomes aí, dependendo do lugar onde as crianças costumam brincar. E pode sofrer alterações em relação até o próprio desenho ou até a própria regra, né? Normalmente, ela vai até o número 10, mas pode fazer com o número de casas maior, ter alguma regra de poder colocar a mão no chão, ter um lugar para descanso. Então, tem algumas variações aí bem interessantes em relação ao tempo, em relação à localização também. E esse outro aqui, olha, tudo o que o mestre mandar. Um participante deve ser nomeado o mestre e fica em frente aos demais e ordena que imitem os seus gestos dizendo o mestre mandou. Porém, as crianças só devem imitar se o mestre disser essa frase antes de indicar o gesto. O jogador que imitar sem ouvir o mestre mandou é eliminado. E aí tem outras variações também, né? Que se relacionam com essa ação de ter alguém que lhe dá uma ordem e você precisa cumprir. Aí a gente vê a brincadeira boca de forno, que também tem essa questão de ter alguma ordem a ser seguida. E essa outra brincadeira aqui, a gente está vendo crianças sentadas numa roda, né? O que vocês imaginam que é essa brincadeira? Essa aqui é a batata quente. Com a bola em mãos, as crianças devem estar dispostas em um círculo. Ou seja, elas podem estar de pé ou sentadas, tanto faz. Uma delas deve estar fora da roda e com olhos tampados, ela deve cantar batata quente, 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 quente. Em diferentes velocidades, para que as outras passem a bola. Quando ela disser queimou, quem estiver com a bola em mãos é eliminado. E a gente percebe também outras variações, né? Também tem uma roda, também tem uma bola que vai ser passada de mão em mão. E uma música a ser cantada. E quando a música para, né? Quem estiver com a bola na mão também vai sendo eliminado. Até que o último jogador vença, né? Quem ficar aí por último é que vai vencer. E aí essa tem o nome de batata quente, mas a gente também percebe, né? Tem outras variações de nome também, de regras. E essa brincadeira aí com as crianças com a mãozinha assim junto, ó? Já brincaram dessa brincadeira? Essa brincadeira se chama passa-anel. Um dos jogadores será o passador do anel. E aí com o objeto entre as palmas da mão, a criança deve passar suas mãos entre a dos participantes e devem estar posicionados lado a lado ou em um círculo. O passador deve fazer isso quantas vezes quiser, mas em uma delas deve deixar o anel. Assim, quando acabar, ele pergunta o outro jogador com quem ficou o objeto. Se a pessoa acertar, os papéis são invertidos. Se não, tudo continua igual. Então, ao passar de mão em mão, vai deixar o anel na mão de alguém, mas os outros não vão perceber onde esse anel vai parar e ele precisa ser adivinhado onde o anel está. Lembrando aí que essa brincadeira, ela existe aí há muitos anos e aí podem ter alterações em relação às regras e até a própria utilização do anel. Pode ser uma pedrinha, pode ser um objeto menorzinho aí que caiba na mão e possa ficar escondido. E aí a gente observou várias brincadeiras. A própria escola está aqui, retratar brincadeiras que existem há muitos anos, justamente para a gente observar o quanto as brincadeiras elas passam pelo tempo, elas resistem ao tempo. e fazer com isso a relação das brincadeiras como patrimônio, as brincadeiras como bens culturais que constroem, fazem parte da construção da sociedade. E aí por que é importante a gente pensar na preservação dos patrimônios culturais? O patrimônio cultural, ele demonstra o valor da nossa cultura. E além disso, garantir a preservação de toda essa herança cultural nos permite formar a nossa identidade cultural. Então, conservar as brincadeiras é tão importante quanto conservar os outros bens materiais e imateriais que compõem aí os patrimônios culturais da sociedade. Então, em relação aos prédios, às construções, em relação às danças, às músicas, aos objetos, e todos os bens que nós já observamos que fazem parte aí dos patrimônios culturais da sociedade, a gente precisa incluir as brincadeiras, né? Pensando aí na sua conservação, pensando também na sua preservação e valorização como elemento cultural. E aí a gente já observou que para isso que existem os órgãos como o CIPAC, como o IPAM e também como a Unesco, que vão garantir o reconhecimento, né? A valorização e também a conservação desses bens materiais e imateriais que constroem a identidade cultural da sociedade. E aí, para complementar as informações e observar toda a riqueza que as brincadeiras podem trazer para a nossa composição social e cultural, a Pró traz uma história agora que chama Brincar de Que? E agora presta atenção no vídeo que a Pró até parou, certo? Então vamos lá de história agora, de olho no vídeo. Olá! A nossa leitura de hoje é do livro Brincar de Que? Escrito por Francisco de Assis Alves e ilustrado por Claudiana Torres. Onda fala e dança, seu jeitinho é pensa-peca. Fecha os olhos quando deita para tirar uma soneca. Não é gente de verdade, é a boneca de Rebeca. Chute vem, chute vai, no campo e até no céu. É paixão que não se acaba, gira como o carrocê. Pula, kika, rala e rola. A bola de Gabriel. Gira, gira sem parar, na terra a unha e na mão. Sua ponta é afiada e rola-se no cordão. Parece uma carrapeta, o peão de seu romão. Na pista ele corre, corre, devagar ou ligeirinho. Anda sobre quatro rodas, fazendo barulhinho. Atenção na direção, do carrinho de carlinhos. Tem pena para todo lado. Pula na palma da mão. De cores bem diferentes, é leve como algodão. Não é pássaro nem pipoca. A pateca de João. Como ave em liberdade, com linha e carretel, Sacudindo sem parar, leve voa pelo céu. Parece o peixe-a-raia, a pipa de Samuel. Desenho feito no chão. Pula, pula a aninha. Sempre com um ou dois pés, vai jogando uma pedrinha. De um chega até o céu, brincando de amar a linha. Estátua, pega, pega, acorda para pular. E 31 de janeiro, são joguinhos populares. Que meninos e meninas gostam de brincar. Ciranda brinco com Amanda. De anel com Samuel. Elástico com Mariana. De bandeira com Manuel. Pique esconde com José. E grilo com Daniel. Se me falta um brinquedo, uso a imaginação. Posso brincar sonhando num parque de diversão. Só não devo esquecer da minha educação. Pronto. Percebemos aí, através da leitura, da história trazida no livro, o quanto a variedade, a diversidade de brincadeiras, elas compõem aí a realidade das crianças. Em várias épocas. Em vários momentos aí da história. E aí a gente percebe a importância das brincadeiras dentro desse contexto cultural. Fazendo parte e tendo como influência aí as diversas etnias que compõem o povo brasileiro. Então a gente vê brincadeiras que são trazidas de diversas partes do mundo. Tem também influências indígenas que já estavam aqui. e que vão compondo e passando de pessoa para pessoa com o passado tempo. E aí é bem interessante a gente lembrar, a gente reconhecer que as brincadeiras, elas também são aí patrimônios culturais. Mas aí a Pró volta aos questionamentos que a Pró fez lá no início da videoaula. Qual é a sua brincadeira preferida? O que é que você mais gosta de brincar? Você já parou para observar se existe alguma brincadeira que você brinca, que você costuma brincar sozinho ou com seus colegas, quando tem essa oportunidade, com alguém da sua família também, com seus irmãos, irmãs, primos. que fazem parte também das brincadeiras que sua avó ou seu avô brincavam, que seu pai ou sua mãe brincavam. Já pararam para se questionar ou para perguntar se essas brincadeiras também eram brincadas anos atrás ou de onde é essa brincadeira, de onde surgiu determinada brincadeira, qual a origem, qual a história. Porque as brincadeiras também possuem história, também possuem origem. Elas também recebem influências culturais. E aí é importante a gente observar, reconhecer, entender a importância das brincadeiras dentro desse contexto. Mas aí agora é hora de brincar, certo? É hora de observar as brincadeiras que você costuma brincar, entendendo a sua importância e também praticando. Porque brincar faz bem para a saúde, né? Faz bem aí para a conservação da história, da cultura, mas também faz bem para o desenvolvimento do nosso corpo. Por isso que a Elpra colocou aí, ó, a hora agora de brincar, tá certo? Pense aí nas brincadeiras, entenda a sua importância e também pratique no seu dia a dia. Agora é com você. Dê continuidade através aí das atividades que a sua própria professora preparou. E a gente se encontra no próximo momento, tá certo, turma? Tchau, tchau!